É isso aí, aqui tem de tudo! Shampoo, sabonete, creme, hidratante, tintura pra cabelo, fralda, espelhinho, pente, artigo de cabeleireiro, tudo! Gente, isso aqui é uma maravilha, dá uma olhada, é um magazine imenso, com todos os artigos de cabeleireiro, etc, etc, que você quiser encontrar em São Paulo. E atacado, isso é bom demais, porque o preço fica lá embaixo. E eles vão fazer uma promoção que é só amanhã. Só amanhã, acorda, presta atenção, só amanhã das 10 às 18, aqui, tá? Tem preço bem legal, quer ver? Tintura L'Oréal e média, sabe quanto? Excellence, 23.900 por zero, seus cabelos ficarem maravilhosos. Tá com aquele branquinho aparecendo? Passa isso aí que é uma maravilha e com esse preço melhor ainda. Luxo, você tá querendo tomar seu banhinho cheirosinho, sabe quanto esse pacote? São 12, 12 sabonetes, 14.280, hein? Gente, 14.280 dá pra você tomar muito banho e ficar limpésimo. Fralda, ô mãezinha, como tá cara a fralda, não tá? Dá vontade de chorar? Mas olha, aqui tá barata, pode pesquisar. Fralda da Mônica, a média, e o fraldão? 52.900, tá bom? Não tá, você que anda por aí, tá sabendo que fralda é uma loucura. Essa aqui é a Pampers Fases, tá? Tem todas as fases que você imaginar. 99.900 cruzeiros, conforme a fase que seu bebezinho tá, vem aqui que esse preço também tá bem legal. E essa é a Pampers antiga, aquela que não é fácil, 69.900, olha que preço bárbaro, não é? Então, vem amanhã, acorda cedinho e vem aqui pra loja Circe, sabe onde é? Avenida Otto Baumgart, número 1. Fácil demais, do lado do Larcento. Se você quiser ligar, 264-2311, só amanhã, gente, das 10 às 18. Você não perca isso aqui, porque isso tá bom demais. Fralda, coisa. Depois, ó, se você não tá precisando, vem aqui conhecer. Aproveita o domingo que você não tem nada a fazer, vem conhecer que você vai adorar. Loja Circe é demais. Aproveita o domingo que você vai adorar.